Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 107, O Fim de Tudo Chegará. O fim de tudo chegará, ouvi pecadores. Só Cristo vós perdoará e vida vós dará. O fim está bem perto, bem perto, bem perto. Fazei então conserto com quem vós quer salvar. O fim de contritos, depressa sem tardar, a Cristo piedoso, que a glória vós quer dar. Arrependei vós e aceitai a Cristo Cordeiro. A Ele as culpas confessai e o mundo rejeitai. Não desprezeis a sorte, pois grande essa sorte, que livrará da morte e do eterno ardor. Da ira vindoura, nós livra o Redentor. Perfeito refúgio, é Cristo salvador. Ó, vim de já vós entregar, Jesus vós convida. E quer a Deus vós adotar, também herança dar. É grande seu afeto, divino afeto. É o seu amor perfeito, potente a salvar. Ó, vim de depressa, as bênçãos desfrutar. Com glória eterna, ireis no céu reinar. Ó, vim de depressa, as bênçãos desfrutar. Ó, vim de depressa, as bênçãos desfrutar. Ó, vim de depressa, as bênçãos desfrutar. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém.